Você conhece o Banco de Boas Práticas da Defesa Civil Nacional? São práticas de fácil implementação e baixo custo de estados e municípios brasileiros que visam fortalecer a proteção e defesa civil em nosso país. Você pode encontrar boas ideias para planos de contingência, defesa civil na escola, gestão sistêmica, mapeamento de áreas de risco, entre outras práticas que mudam a vida das pessoas que contribuem para um país mais desenvolvido e com menos desigualdades sociais. Quer conhecer mais sobre essas boas práticas? Acesse o site do MDR. Lá você encontrará uma ou mais ideias para melhorar o seu município. Continue acompanhando as redes da Defesa Civil Nacional e fique por dentro de todas as novidades. Defesa Civil, somos todos nós!